Hoje eu estou ao lado da professora Adelita para falar sobre o concurso Poesia em Movimento que em 2015 chegou a sua oitava edição batendo recordes de inscritos, de poesias participantes. Agora o Poesia em Movimento já tem seus poemas selecionados e a gente vai contar um pouquinho então de como é que aconteceu esse processo todo que levou a seleção desses 60 poemas e quem são os vencedores. Tudo bem Adelita? Tudo bem, tudo já. Bom Adelita, vamos recapitular então para o pessoal que está nos assistindo, como é que transcorreu o processo do Poesia em Movimento? Quando é que começaram as inscrições? Como é que foi todo esse processo? As inscrições começaram lá por junho, logo depois da Feira do Livro, a gente se organiza para abrir o processo de inscrição e em torno de dois meses fica um período de inscrições bem amplo para o pessoal se organizar bem, até porque tem crianças, tem adolescentes e isso engloba um certo tempo também e denota um tempo da professora, que no caso coordena os trabalhos de cada escola. E depois então a gente faz o processo de seleção, onde nós convidamos cerca de 10 pessoas para serem, fazer parte da comissão julgadora, serem os avaliadores, os selecionadores, todos aqui da comunidade montenegrina e a partir daí então se emite esse material todo, vai para a Vinza, a Vinza então encaminha em processo de material para ser colocado nos ônibus e aí a gente pode divulgar então o que foi que aconteceu nessa semana que a gente mandou para a Vinza. Quantas poesias foram escritas nesse ano? Foi um número, como tu disseste, um número recorde, foram 415, o ano passado foi 350, assim mais ou menos e este ano então é um número bem expressivo, participaram a comunidade montenegrina, escritores montenegrinos, alunos do ensino fundamental, o ensino médio não houve inscritos, mas no ensino fundamental é um número muito, muito expressivo. Bom, Adelita, e qual é o propósito, o objetivo do Poesia em Movimento? Olha, justamente o objetivo do Poesia em Movimento é divulgar essa veia artística que muitas vezes está lá, que a pessoa às vezes se sente meio acabrunhado e não quer expressar, não quer divulgar, isso é muito importante para as pessoas mostrarem os seus sentimentos, divulgarem esse seu potencial, né? Que todos nós temos, que às vezes não temos tempo nem oportunidade de fazer essa divulgação. E em certos casos algumas pessoas até chegam a fazer as poesias, mas por não ter onde expô-las, né? Acabam colocando na gaveta, deixando lá guardado. Então essa é uma boa oportunidade também para quem tem aquele material guardado mostrar. É, exatamente. Eu sei bem porque quando eu era jovem eu tinha muita coisa assim guardada na gaveta, escrevendo, escrevendo e aguardando. Então hoje em dia é uma oportunidade bem legal, né? E isso associa também o trabalho do professor na escola, isso só, no caso, enriquece mais o trabalho. E o que a comissão avaliadora leva em consideração na hora de selecionar esses trabalhos, né? Porque deve ser bastante complicado, imagina, de 400 trabalhos filtrar para menos de 100, né? É, bastante. Em primeiro lugar, o regulamento, né? Que se leva em consideração, além do regulamento, a língua portuguesa, né? E a originalidade, a criatividade, essa lei artística mesmo, né? Se tem um viés criativo ali dentro, então, e aí o que normalmente é o que se leva em consideração. E tem uma premiação para os primeiros selecionados? Esses 60. Todos os 60 sempre ganham uma menção honrosa e também uma medalha. E a entrega dessa certificação, quando e como ocorre? É assim, Cláice. A gente tem feito, nos últimos anos, bem na data máxima da biblioteca pública, que é o dia do aniversário da biblioteca, que é o 25 de novembro. E este ano a biblioteca completa 66 anos. Eu posso te adiantar, assim, que várias escolas, como eu disse antes, participaram, mas, assim, as que tiveram trabalhos selecionados, assim, foi a Escola Eteu Vino, a Escola 5 de Maio, a Manuel de Souza Moraes, a Álvaro de Moraes, né? A Clara Camarão, né? Eu trouxe aqui uma colinha para não esquecer de nenhuma. A Oswaldo Brochir, também, uma escola estadual. Então, essa... a Steigleder, também. Então, essas foram as escolas que, realmente, assim, os trabalhos foram dentro dos padrões e aí entraram nas 60 selecionadas. Então, o envolvimento de todos valeu a pena esse ano? Valeu, valeu muito a pena. E, Clarice, o que eu tenho para te dizer é que a qualidade das poesias este ano, assim, foi uma qualidade muito... não que nos outros anos não tivesse, mas esse ano, assim, um número muito expressivo, assim, com assuntos bem diversos e muito profundos também. A temática, assim, das poesias, assim, bastante variadas, sabe? Bem variadas as temáticas e, essencialmente, assim, bastante profundo também. Bom, quem ficou interessado, ficou curioso, né? Gostaria de participar também. Provavelmente, o ano que vem tem a nona edição do Poesia em Movimento. É só acompanhar o período de inscrições, dar uma olhada no regulamento e participar. A gente vai estar trazendo todas as informações, novamente, aqui para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho